Olá, queridos! Uma alegria ter vocês aí no canal, te inscreve, acompanha, acompanha também no Instagram, no Facebook, arroba Fabia Richter. Hoje nós vamos falar do câncer de mama em um aspecto sistêmico, pensando em várias coisas, em sentimentos, em tudo aquilo que pode favorecer o aparecimento do câncer de mama. Inclusive o uso de desodorante e sutiãs. Desodorante, alumínio, o sutiã, causando deformidade, desconforto. Olha aí os trechos do programa do Tua Saúde, eu tenho certeza de que tu vai aprender. Muito bem, com muita alegria recebo o meu companheiro de luta pela saúde, não só por tratar doenças, né? Daniel Fleck. Daniel tem um site bem importante, onde ele coloca ali informações, onde ele busca, né? De estudos, são informações técnico-científicas que muitas vezes distoam um pouco do normal, né? Até porque nós sabemos, nós falamos muito aqui na rádio, de que a saúde, ela tem várias influências. E ela sofre também a influência cultural. Nós, assim, com o passar do tempo, com o passar de décadas, nós criamos costumes e muitas vezes esquecemos algumas regras da boa convivência, da qualidade de vida, que nos foram passadas durante anos, né? Eu brinco aqui, Daniel, que se eu vivesse na Idade Média, eu certamente seria queimada em uma fogueira, né? Justamente por acreditar e pelo espírito que Deus me deu de não conseguir ficar quieta também, né? Mas por acreditar que as plantas curam, que colocar os pés descalços cura, que tomar sol cura. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem sofrido um bocado pela falta de sol. Eu te agradeço muito, de pronto, tu ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Lembrando a todas as pessoas que não conseguirem ouvir o programa, ele vai estar no YouTube da rádio, vai estar lá no meu canal do YouTube, mas amanhã da manhã das 7 às 8 da manhã, ele é reprisado também. Daniel, então tu está ao vivo pelas ondas da 97.7, que tem uma abrangência incrível, inclusive internacional, mas também pelo canal Aberto Sul TV. Seja bem-vindo à tua saúde. Obrigado, é um prazer fazer parte. É um prazer a gente trazer informação para as pessoas, né? O mais qualificada possível e ter esses canais aí para divulgar também. Muito bem, Daniel. É outubro rosa e eu te convidei para a gente falar sobre câncer de mama, né? A primeira coisa que eu quero que tu apresente para o nosso público é o que tu pensa sobre saúde. Essa visão sistêmica, porque o tema do nosso programa é justamente isso. O câncer de mama em uma abordagem sistêmica. Fala um pouco para as pessoas sobre o que é essa saúde sistêmica, para que as pessoas possam entender um pouco o desenrolar aí da nossa conversa. Na verdade, toda doença, né? Até o nome doença não é um nome muito legal, né? Ele já é um nome negativo, né? Quando a pessoa ouve falar em doença, ela já começa a ficar mal só pelo nome, né? E na verdade, tu tens uma coleção de sintomas, né? De desarmonias no corpo. E hoje em dia, com essa vida corrida e a busca de fazer tudo rápido, sem alimentação adequada, sem reparar na harmonia com a natureza, né? E com a própria falta de autoconhecimento, né? Que hoje em dia as pessoas terceiriam muito a saúde e não se importam mais em saber e entender a saúde dela e da família dela. Então, tu não tem mais tanto essa busca e tu tem muito a procura de achar essa informação completa em algum lugar terceirizado, né? Através de alguma pessoa ou muita gente através do Google, né? Google é uma das ferramentas aí mais utilizadas e a Google é uma das maiores empresas farmacêuticas mundiais. Eles têm ações em várias empresas farmacêuticas, né? Então, toda e qualquer doença crônica, né? Ou mais séria, ela vem da desarmonia do corpo e ela vem de fatores muito similares. Como ela vai se manifestar depende de várias questões, né? Desde as predisposições da pessoa, tem a questão emocional que eu vou, dentro do possível, trazer bastante, né? E algumas fraquezas constitucionais que a pessoa teve na concepção, né? E outras interações com o meio, né? Por exemplo, tem muita gente que fala no DNA, na genética, mas a gente sabe que isso é só uma pista, né? Porque todo dia a gente faz um tratamento que se chama epigenético. Todo dia tu tem chance de melhorar tua genética quando tu te alimenta certo, né? E esse alimento não deixa de ser o físico só. Tem o alimento mental, tem o espiritual, né? Tudo é alimento, né? Se a gente for ver por alguns estudos do alimento físico que muitos valorizam, ele é 30% do que tu é. Tu tem toda outra questão emocional e toda outra questão das interações que o sermão tem. E cada vez ele está mais isolado e cada vez mais a gente tem que voltar a essa origem de interagir com as pessoas, né? Para buscar um equilíbrio, né? Junto à natureza e se espelhando na natureza, né? Que ela, naturalmente, ela traz, foi a pleonástica. Mas ela tem todos esses ensinamentos para a gente há bastante tempo, né? E cada vez mais a gente vê o pessoal subindo dessa trilha, né? Na verdade, quando tu fala da... Isso é muito importante, né? Quando tu fala das emoções, dos sentimentos, né? Eles... A gente precisa aprender... Eu fiz um vídeo essa semana que rendeu bastante. A gente precisa aprender a treinar. Tem que ser consciente a busca por melhora, né? De sentimentos, de amadurecimento, de querer ser uma pessoa melhor. Quem quer ser... Ah, eu sou sempre assim, eu sempre fui assim, por que eu tenho que mudar, né? Querer ter a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. A busca pelo autoconhecimento, ela vai fazer uma libertação de amarras que muitas vezes vem de heranças, de gerações, né? Mas também por tudo aquilo de como tu te alimenta. E aí, Daniel, tu fala que 30% tem a ver com alimentação. Mas vamos lembrar de que quando a gente escuta um filme de terror e fica escutando só coisa ruim, só notícia ruim no Cidade Alerta lá, vendo os assassinatos, as coisas ruins, isso também é uma forma de se alimentar, né? De colocar para dentro da gente algo que também não é saudável, né? Toda vez que tu fica acompanhado de pessoas que não te fazem bem, né? Também é uma forma de se alimentar com coisas negativas. E tudo isso, a maioria das vezes, nós podemos controlar, né, Daniel? É, tem algumas pessoas, ou muitas pessoas, que acabam não percebendo, né? Todo mundo fala em estresse, né? Ah, eu estou com estresse, né? Só que quando tu está olhando um filme que tem um viés, por exemplo, de terror, de enganar as pessoas, de passar para trás, né? Novelas, né, que são bem difundidas aqui no Brasil. O teu inconsciente, ele não sabe que isso ali não é verdade. Então, o que que acontece? Quando tu está olhando, tu está interagindo com a TV, com esse entretenimento, o teu corpo, ele está alerta e está reagindo a tudo. Então, se tu tem uma situação estressante, se tu vê uma situação estressante, tu vai torcer para alguém, tu vai reagir com raiva, tu vai ficar estressado. O que que acontece quando tu está estressado? O teu corpo, ele anda no modo fugir, congelar, né? Ou bater. E para ter essas reações animais, o teu inconsciente, ele desliga o teu sistema imunológico. Então, o que que acontece? A pessoa que está estressada, ela está sendo doente. Então, o corpo está cedo porque, naquela hora, ele precisa ter uma reação rápida. E o que que consome muita energia no corpo é o sistema imunológico. Então, aquela pessoa que está sempre correndo, né? E que naqueles momentos de folga ainda acaba indo para uma programação estressante, ela acaba nunca desligando. Então, ela vai dormir mal. Ela vai estar sempre com patógenos e outras questões que vão dar desamorinha no corpo porque o sistema imunológico dela, que é feito para combater isso, ele está sempre desligado. E isso as pessoas acabam não notando. Elas dizem, ah, eu sei que é ficção, mas o teu inconsciente não sabe que é ficção. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho visto. Todo mundo sabe, né, do meu envolvimento político e eu participei de eleições em vários municípios. E agora, passado o período eleitoral, os vencedores e os não vencedores, impressionante a quantidade de adoecimento desses candidatos. e das pessoas até mais próximas deles. Pelo desgaste físico, mas também e principalmente pelo desgaste emocional que essas batalhas fazem, né? E aí, mas tu só desliga depois que termina. Aí tu permite que o teu organismo, então, bom, agora eu posso adoecer, né? Porque está tudo interligado, né, Daniel? É tudo junto. E aí, vamos lá.